Eu já tinha lido essa notícia, mas eu recebi do meu querido Davi Alves, que é um grande parceiro, administrador aqui das minhas lives, essa notícia aqui, hoje, eu já tinha visto, mas vale a pena a gente debater e, claro, vou fazer o meu react aqui. E é o site da UOL, Inside Evis. Eu não entendi muito bem que zorra é essa aqui, mas tá bom. E a matéria é do Júlio César, do dia 24 de março de 2022. Vocês sabem que eu dou a fonte, aqui não tem essa de chupinha sem dar a fonte. Então, matéria do UOL, Inside, não entendi nada aqui, EVS, enfim. E a matéria é para o Júlio César, dia 24 de março de 2022. E aqui a cabeça da matéria diz o seguinte, ó. Título da matéria, Multilaser Compra Startup Nacional de Scooters e Motos Elétricas. Uma das maiores produtoras de produtos eletrônicos do país adquirem a Watts Mobilidade Elétrica, ou Watts, né, Mobilidade Elétrica, e planejam a produção em Manaus. Eita! Ai, ai, ai! Olha, rapaz, a motinha. Olha! Pelo menos não tem aquelas carenagens de mentira, né, que a Shinerei fez de motor mentiroso, ridículo. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, gostei, viu? O design é legal. Isso aqui, eu tinha comprado um desses aqui há uns tempos atrás para a minha MT-07. Eu tenho até hoje essa josta aqui. Que é tipo um... é um defletorzinho. Fica bem... fica igualzinho da MT-07. Enfim, vamos lá. A Multilaser é um dos maiores fabricantes de produtos eletrônicos e de informática do Brasil. Amplia sua participação no segmento de mobilidade elétrica. Ao anunciar nesta semana a compra da VATS Mobilidade Elétrica, uma startup focada em mobilidade e veículos elétricos em duas rodas. Com o objetivo de ampliar seu portfólio, a Multilaser investiu 10,5 milhões na compra da startup brasileira, que foi fundada em 2018 com a proposta de inovar o conceito blá blá blá, né, aquele conceito de mobilidade por meio de produtos sustentos, blá blá blá, aquelas coisas todas de empresa de moto elétrica, né, aquele blá 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 todo de eco chatice. Aí mostra aqui as motos. Tá aqui... Gostei, tá? Achei legal. Vamos ver aqui em detalhes. Tá aqui a... Gostei. Poxa, legal, tá? Gostei. Gostei. O frame aqui, bem bonita. Ela equivale, provavelmente, a 125, mas vamos olhar aí. Motor no cubo traseiro, na roda traseira. Gostei do design, tá, gente? Eu sei que gosto é igual a cotovelo, mas eu particularmente gostei bastante do design. Isso aqui é... São as motos do Homem-Aranha, né, que eu acho que o povo chama de City Coco, né, mas pra mim o nome é Moto do Homem-Aranha. Tá aqui... Gostei, galera. Gostei mesmo. Isso aqui é um 3D, eu acho que não é real, mas aqui é real, tá? Aqui é de verdade. Bom, vamos continuar a matéria. Continuando a matéria. Um dos principais concorrentes do segmento de mobilidade urbana, a VATS, oferece produtos como scooters, patinetes, bicicletas e motos elétricas. Com aquisição, a Multilaser pretende diversificar suas opções, onde tem presença limitada com a marca Atrio. Não tem acento, né? Na gama de produtos VATS, um dos destaques é a moto elétrica W125, que tem potência equivalente a um modelo convencional de 125 cilindradas. Podendo ser equipada com duas baterias de lítio de 72 volts e 35 amperes, o modelo tem velocidade máxima de 100 km por hora e autonomia de até 150 km com uma carga. Isso aí equivale a uma EV1 Sport, né, pelo que eu tô vendo aqui, a uma EV1 Sport da VOLTS, e tá muito legal, tá? Muito legal. Agora vamos ver essa autonomia aqui, tá? Essa autonomia aqui é o que tem que ver. Esses 100 km por hora, vamos ver. E autonomia também, hein? Será? E aí vamos... Abre aspas aqui. É aspas de André Porroger. Porroger. VP de produto da Multilaser. Abre aspas. A transação anunciada possui total aderência à nossa estratégia de expansão. Estamos mirando em um mercado que vem avançando com grande velocidade em todo o mundo, e o brasileiro, cada vez mais. Está optando por opções de transporte mais sustentável. Esse é o blá blá blá, né? Na realidade é porque a gasolina tá cara. E de baixo custo. Tá? Com aquisição, a Multilaser será uma das principais montadoras de veículos elétricos da Zona Franca de Manaus, onde outras empresas como a Volts Motors também se preparam para produzir motos e scooters elétricas em breve. Além disso, ajudará a ampliar a rede de vendas e assistência técnica da VATS, já presente em 10 estados e no Distrito Federal. Olha! O anúncio vem no momento de forte expansão do segmento de duas rodas eletrificadas, sobretudo com rápido crescimento nas vendas de motos e scooters elétricos no país, que possui 10% da frota mundial de motos. Júlio César, parabéns Júlio César pela matéria. Está aqui matéria do UOL, Inside, EVS, não sei se é isso mesmo, mas está aqui a motinha W125 da Multilaser agora, né? VATS Multilaser. E está aí anúncio da Multilaser adquirindo a startup VATS. Interessante, mas por enquanto não quer dizer nada. Tá? Por que, tio Chico? Por que, tio Chico? Por que, tio Chico? Porque a gente não sabe preço. Não sabemos nada. Essa aqui é a informação. Pode ser que tenha em uma outra matéria, mas o que eu estou vendo aqui é que ainda não sabemos o preço, né? Espero. E aí eu vou falar com todo o respeito do pessoal da Multilaser e tal, da VATS. Espero que venha num preço competitivo, tá? Não adianta vocês fazerem como outras marcas, que tem aí a própria Shinerai, que... A própria Mormai, né? Que entrou aí com patinetes, mas vende os patinetes aí a preços inviáveis. Não adianta entrar no mercado de patinetes, de Citicoco, né? É a escuta do Homem-Aranha. Eu chamo de patinete do Homem-Aranha. Não adianta entrar com o Citicoco, né? Que é a patinete do Homem-Aranha. Não adianta entrar e fazer... Colocar preços absurdos. Tem que ser competitivo. Não adianta, tá? Não adianta mesmo. E não ter capilaridade no Brasil. Não dar assistência técnica. As pessoas ainda enxergam a mobilidade elétrica com o nariz torcido. Muitas pessoas ainda não confiam na mobilidade elétrica. Aos poucos isso tá mudando. A visão do brasileiro, até de forma compulsória, tá mudando porque gasolina tá muito cara. E eles estão enxergando a mobilidade elétrica como uma boa opção pra evitar gastar dinheiro com combustível. Principalmente as pessoas que fazem deslocamento diário pro trabalho. E isso é uma tendência. E uma tendência positiva, tá? Porque a gente não pode ficar só preso à combustão. É muito legal. Eu vejo com bons olhos a expansão da mobilidade elétrica. Não sou contra. Eu acho que algumas pessoas da mobilidade elétrica, de forma estúpida, me enxergam. E eu digo de forma estúpida mesmo, porque não me conhecem. Enxergam que eu sou contrário à mobilidade elétrica, ou que eu sou um detrator. Eu sou detrator de cagada que é a mobilidade elétrica, que algumas empresas da mobilidade elétrica praticam. Eu sou detrator dessas empresas, né? Mas eu não sou um detrator da mobilidade elétrica. É muito pelo contrário. Sempre fui um entusiasta. Sempre apoiei aqui as causas da mobilidade elétrica. Sempre. E é isso. Eu acho que vale a pena. Agora, que essas empresas, assim como a VATS, né? Agora a Multilaser, venham ao mercado com preço competitivo. O que é preço competitivo, tio Chico? É um preço... A Volts pratica preço competitivo. Como assim, tio Chico? Você falando que a Volts pratica preço competitivo? Óbvio. A Volts tem um bom produto, que é a EV1 Sport, que é um preço competitivo. Eu não estou dizendo que é um preço justo. É um preço competitivo. Se você olhar qualquer outra marca que tenha um produto da mesma qualidade da EV1 Sport. Eu não estou falando da EV1 Sport, tá? A EV1 é lixo. Eu estou falando da EV1 Sport, da Volts. Que é uma moto, já na segunda... Uma scooter moto, eu chamo a mesma coisa. É uma scooter que já está na segunda geração da Volts. A Volts já aprimorou essa scooter. É uma scooter que é confiável, tá? Eu tenho uma, digo tranquilamente, confiável. E não é porque eu não gosto da Volts que eu vou ficar descendo o cacete neles. A scooter é confiável. Qual o problema da Volts? Vende pra caramba e não entrega. Promete uma autonomia e não existe essa autonomia. Mas a moto, a scooter em si, é excelente. A EV1 Sport. Ela entrega realmente um bom custo-benefício pra quem quer sair da combustão e pegar uma scooter pra poder se deslocar em até 100km com duas baterias. Se o teu deslocamento diário, ida e volta pra casa, tá nesse raio de 100km, quer dizer, tem que ser menos, né? Pra você ir e voltar, né? Pode pegar e ver um esporte. E aí, será que a Multilaser vai conseguir competir com a Volts? Se conseguir competir, vai se dar muito bem. Porque hoje, a Volts, ela nada de braçada no mercado porque não tem nenhuma empresa que entregue a qualidade que a Volts tem, tá? Com a EV1 Sport, que é real, e que ofereça um custo-benefício interessante que ela oferece na EV1 Sport. Nenhuma outra. A excelente Super Soco é muito boa? É. Mas não tem um custo-benefício. É muito cara. Super Soco é muito cara. Ah, mas tem aquelas City Coco, né? Que os patinetes do Homem-Aranha. Pô, velho. Você vai ter o patinete apreendido. Aquilo ali não pode rodar na cidade. Não pode. A gente tá falando de veículo homologado pra rodar na via. Na rua. Que seja emplacada. Que tenha BIM. Que tenha todos os números lá pra poder ser emplacado. Que pague IPV. Licenciamento, né? Tem que pagar. Alguns estados não tem licenciamento pra... Não paga. É isento. A exemplo de Pernambuco. Então, assim. É mais um player pra fazer frente a Volts. Que tá aí nadando de braçada. Vendendo moto pra caramba. Sem entregar, né? A maioria das motos que foram vendidas. E que tem um produto muito bom. Tá? A EVS é um produto bosta. Tá? Bosta mesmo. E parabéns aí a Multilaser. Que vem aí chutando a porta. Que dê tudo certo. Tá bom? Agora vamos ver. Vamos ver o preço. Preço. Preço é que vai ditar aí se vale a pena ou não vale. Ah, mas a moto é não sei o que. Não interessa. Se não tiver preço, não vale a pena. Tá? De que que adianta você ter aí uma super soco com uma moto excelente. Mas um preço inviável. É melhor pegar uma moto a combustão. Tá bom? Mas de qualquer forma, parabéns a Multilaser. Vamos ficar de olho aí. Pra gente poder entender se essa moto que vem aí, ela vai ter custo-benefício. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.